Coco Verde Meio Capoeira da Barra Grande E eu vou embora da ilha com a saudade da Irlande Meu amor, não fique triste Pegue as coisas, vamos embora A mesma barra que leva, a mesma barca Que volta Senhor dono da casa, tem licença Pra dançar o bairrão deste salão Peço a todos presentes paciência E a plateia, muita compreensão A saudade, ela queima com o sol A saudade, ela é grande como o mar A saudade, ela é forte como o vento Ela abre um caminho pra voltar A saudade, ela queima com o sol A saudade, ela é grande como o mar A saudade, ela é forte como o vento Ela abre um caminho pra voltar Eu vou embora da ilha com a saudade tão grande Meu amor, não fique triste Pegue as coisas, vamos embora A mesma barra que leva, a mesma barca E que volta Se eu falei, foi somente por falar Mas é fácil dançar este bairrão A saudade, ela queima com o sol A saudade, ela é grande como o mar A saudade, ela é forte como o vento Ela abre um caminho pra voltar Eu vou embora da ilha com a saudade tão grande Eu vou embora da ilha com a saudade tão grande Gente Eu vou embora da ilha com a saudade